Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Jogo Abel, Márcio Wilson, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster, fazendo porém a carreira do jogo. Antes de começar o vídeo, insista, se é novo, cai pra caixas ou já acompanha o canal, não tá inscrito. O que você tá fazendo aí? Aperta pra assistir ao meu canal e assista ao meu canal, não se esqueça de ativar o sininho, tá? E deixe uma tradução tosse aqui, porque assim que sair vídeo novo, o vídeo vale notificado, beleza? E lembre-se, são vídeos todas terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, tá? O 19h30, como preferiria chamar. Então, sem participar, pode dar uma entrada aqui no canal, que você vai ter vídeo novo. E por favor, você que já chegou, já deixa o like, curtir ou gostei, como preferiria chamar. E se possível, também compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Tanto quanto o canal, tá ok? Que é mega importante a gente crescer também, tá? Lembrando que a gente tá há pouco, acho que 14, 15, 16, 17, 17, pra chegar a 200 inscritos, tá? E eu tô fazendo um vídeo especial, postando o meu setup, tá ok? Bom, pra quem vê o episódio anterior, você tava no cenário banho de loja, tá? Nesse episódio, ele vai continuar. Eu acredito que vai ser o último episódio desse cenário, tá? Então, vamos lá? Jogar. Moda carreira. E vamos continuar. Lembrando a vocês, tá? A mensagem vai estar na atenção no vídeo, que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, tá ok? Me sigam por lá. Somente o Twitter e o Instagram, já que vocês vão estar aqui mais dentro, tá? E o Matisse, que nem eu vou seguir no Twitter, tá ok? O Twitter, que vocês vão estar no meu perfil, é o último vídeo que sai no canal, tá ok? Então, se você for sair de novo, eu vou atualizar pra vocês lá, tá? Eu vou dar um corte aqui, tá? Quando terminar de carregar, eu já volto, beleza? Bom, galera, voltamos aqui, tá? Lembrando a todos, tá? No último episódio, a gente botou os dois brinquedos aqui, tá? Botei os dois, o Cosmic Cow, né? Pela, mais um aqui. E o Tiff Piff, tá ok? E a gente tinha botado o banheiro e tal, né? Deu uma ajeitada, questão de banco e tal, e afim. E a gente tá com uns 4.800 de lojas de instalações, tá? Eu acho que a gente vai conseguir nesse episódio, até porque, como se fala, eu tentei dar uma ajeitada, eu tava 5.000 e tanto, tá ok? Mas vamos lá que a gente, acho que a gente consegue, tá? Vamos ver aí, ou não. Ah, cara, logo quando eu tava com o barulho que a gente ia conseguir, começou a dar preju, cara. Não, eu não creio nisso. Vê se tem algum... Vai se apagar? Não. Lashkera, meus amigos. Lashkera. Deixa eu botar aqui 500 aqui, que já tá meio avançado. Tá? Vou botar aqui pra ver se... Mudou um pouco aqui, o... O peju, o prejuízo. É, acabou que não foi nesse... Nesse... Pelo menos tá no prejuízo. Lashkera. Deixa eu ver como tá aqui os funcionários. O pejuízo tá dando conta. Esse aqui eu vou ter que pegar. Esse aqui também vai ter... Não vou treinar. Não vou subir mais que nisso, tá? Até porque... Não precisa segurar se tá toquei. Animador. Como que dá, gente? Eu vou agora ficar em acelerado, tá? Até pra poder a gente tentar aumentar isso aí, tá? Ai, que saco, mano. Que saco. Vamos ter que apagar. Tem dois quinquedos pra... É, galera. Talvez eu tenha que... Ai, ótimo. Ótimo. Peraí, peraí, peraí. Os dois estão prontos aqui. Deixa eu revelar. Eu não vou botar eles, obviamente, tá? Vou torcer pra que isso aqui ajude. E lembrando vocês, tá? Todos os dias, live na Twitch, tá? No canal roxinho. Vai tá aparecendo pra vocês aí, tá? Volto de 8h30 da noite. Sempre tô fazendo live por lá, tá? Me sigam por lá. É muito fácil, tá? Só que eu... Colocar meu usuário. Colocar o... Como se fala? Usuário sem e-mail, tá ok? O botão nisso só vai tá me ajudando, tá? Me segue por lá. Lá, eu... Tirando sábio, que eu também faço lá, mas eu faço no usuário da Tasta, ok? Contra essa pandemia. Domingo, realmente, eu não faço, tá ok? Provavelmente, nessa sexta-feira, vai tá saindo vídeo pra vocês. Vou tá fazendo live lá, tá? Não sei qual jogo vai tá, mas... O foco lá é o mesmo daqui, tá? Mas, por exemplo, você quer ver outro jogo fora do foco, me acompanha por lá, tá? Fica certinho pra vocês. Tá ok? Bom, eu acho que a gente consegue, tá? Vamos torcer. Não. Ai, ai, ficou pouco, mano. Ficou pouco. Vou botar mais tudo, as instalações aqui, tá? Vou botar... É... Calma aí. Não, ai. É... Vou botar aqui, tá? O... O balão. Vou botar esse aqui, só que eu vou alterar pra... O balão. Beleza? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar esse aqui. E aqui eu vou alterar pra o balão. Porque eu sei que dá dinheiro isso aqui. E eu acho que tem, né? Não sei. Dá pra lá. Tem. Não vou. Deixa eu achar aqui. Não, não sei. Essa marca. Vamos ver se agora aumenta. Eu espero muito que aumente, porque, cara, vai ser um saco se não aumentar. Faltou muito pouco. Faltou muito pouco. Faltou uns... É... 300, 400 reais, né? Uma moeda, dólares. Deixa eu botar aqui, tudo pra coisa. Aqui eu não vou pesquisar mais, tá? Se não precisa. Beleza? Então, eu acho que é isso aí. Vamos botar ótimo. Claro, pelo site máximo. Vamos torcer pra que pegue, cara. Então, fica sentindo pra vocês, tá? Conferir vocês, domingo eu não faço live, tá? E sejam muito bem-vindos pro Lata, ok? Vocês vão curtir bastante, tá? Nem vocês podem ficar meio perdidos. Mas quando vocês pegarem o jeito, vocês vão curtir bastante lá assistir live, tá? Talvez, tá, galera? Esse episódio fique um pouco mais... É... Mais demorado que os outros, tá? Porque eu tô focando pra conseguir esse... Objetivo, tá? Porque eu não quero ficar, tipo... 14, 15... Se não der, eu faço em off aí no próximo episódio, né? No próximo episódio da série e tal. No planosco, a gente vai estar no próximo cenário, tá? É um conjunto de cenário, então... Vai estar no próximo, tá ok? Então, já fico sem avisar vocês de qualquer coisa, tá? Porque senão, a gente vai acabar calhando aqui que nem algo semelhante que aconteceu no... Acho que foi em Andras dos Piratas, né? Se não me engano, no cenário que a gente passou vários episódios tentando lucro mensal e não conseguia, tá? Então, não quero que aconteça algo semelhante por causa de vários episódios só por causa do lucro mensal. que ficasse com... Do 9, 10, sei lá, até o 18 pra conseguir começar. É, já começou. Lascou-se. E não tem como pagar. Toma prejuízo, né? Não vai dar, gente. Se eles conseguissem, pelo menos, nossas instalações, já tá ótimo. Conseguimos. Finalmente conseguimos. Aparentemente conseguimos, tá? Vamos esperar acabar o mês aí. Essa agora a gente conseguiu. Eu sei que vai ficar um prejuízo danado de louca, mas pelo menos de... Conseguimos. Conseguimos. Vocês conseguimos, tá? A terceira estrela aqui do cenário, tá ok? Vou tirar a campanha aqui, tá? Beleza. É... Deixa o... De um funcionário. Vou tirar animadores, tá ok? Porque... Tá atrapalhando um pouco. Mecânicos, tá? Deixa o vendedor. Vou ter que deixar. Faixineiros. Vou tirar dois só. Acho que tá bom. E acho que é só isso mesmo, tá? Vendedores não dá pra fazer muito. Que é de lógica, essas coisas, mas... Acho que tá ok, tá? E eu acho que agora as coisas vão melhorar um pouco. Ok? Deixa eu ver aqui. A galera tá vindo aqui. Tá. Então... O pessoal tá vindo. Deixa eu ver aqui do que... É... De que... Tá. Aqui tá lotado. Vou subir um pouco o preço. Vou botar o oito. Ok? Vai. É. Começou. Deixar a ceia mesmo. Cadê o mecânico, cara? Cadê o mecânico aqui? Meu Deus do céu. A montanha está quebrada. Por isso que eu tô... Ferrado aqui. Eu não tinha montanha 11. Caraca, eu esqueci de botar a saída. Ah! 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 Meu Deus do céu! Eu sou muito curro! Até agora eu não tinha saída, mano. Eu acho que as coisas vão começar a caminhar, mas pelo menos já conseguimos, tá? Mais um cenário completado aqui, beleza? É... Quando eu falo pra vocês que negócio do comercial, essa parada é chato. Eu tenho... Não é só dificuldade, mas isso me atrapalha no sentido de... Conseguir os objetivos. E além disso, né? Ainda mais em relação a nossas instalações. Então... Que é o foco desse cenário. Agora o look tá funcionando aqui, as coisas não estão vindo. Graças a Deus. Então... Então é isso, gente. Mais um cenário completado. Graças a Deus. Deu tudo certo. Então... No próximo episódio, a gente vai continuar no próximo cenário, beleza? Vamos deixar ele rolando aí, tá? Agora não precisa acelerar, as coisas estão vindo bem aqui no parque. 1200 classificação... 1260 classificação do parque, variação do parque. E 1874 número de visitantes. Beleza? É... Debrado a todos, tá? Toda outra coisa que eu preciso falar com vocês, que é o Padrim e o Apoio, tá? O link vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ou Padrim ou Apoio. Mas são sites com concorrentes, tá? Que é site do financiamento coletivo, tá? Eu faço campanha lá, tá? Ok? Vai ser assim, vai ser como se fosse a renda aqui no canal, tá? Quem puder me apoiar por lá, beleza? Então quem puder me apoiar por lá, nem que seja um real, já vai estar me ajudando muito aqui pra poder crescer aqui o canal. E cada vez investir mais, cada vez... Como vocês já sabem, como a gente... Youtube, essas coisas que fazem, tá? Um monte deles fazem algo do tipo, tá? Só que quem puder me ajudar por lá, já que o canal aqui não é monetizado, tá ok? Então lá tá sendo a forma de vocês monetizar aqui no meu trabalho, tá? Dá uma ajuda... Se vocês acreditam no meu trabalho, se vocês acham que o meu trabalho vale a pena dar uma ajuda, beleza? O link que vai estar pra vocês aí. E o meu e-mail, tá? Se vocês não puderem me ajudar por lá, porque lá digamos assim, mensalmente, tá? Claro que vocês podem cancelar com o comento. Mas é de forma mensalmente, tá ok? Mas vocês podem cancelar com o comento, como eu falei. E se vocês puderem me ajudar por lá, eu vou estar muito grato, tá? Se não puder, entre em contato com o meu e-mail, tá? Que vai estar aparecendo pra vocês aí. Que é contatojogabaiomato.com, tá? Entre em contatojogabaiomato, que a gente pode ver o que a gente pode fazer, tá? E se vocês não puderem, diretamente, financeiramente, faz o seguinte. Conforme eu sou o vídeo, deixa o like, curtir, o gostei, compartilhe, fale com as pessoas possíveis, tá? Porque você vai estar me ajudando indiretamente, tá? Porque aí você pode não poder ajudar em dinheiro diretamente. Mas aí, a pessoa que acabou conhecendo o meu canal, por conta da métrica, essas coisas todas, pode acabar me ajudando. E aí eu vou estar muito grato por isso, tá? Então é isso aí. Agora o parque tá no lucro, gente. Graças a Deus, tudo ok. Então, simbora. É, perdeu o mesmo visitante, né? Mas foi o problema pra gente conseguir o... O de lá de instalações, que precisava ir muito, né, gente? Então, tem que ver no seu... Deixa eu aumentar aqui, essa larga, eu vou estar fazendo isso nessa. E aí eu vou dar... E aí eu vou botar o teste de gente. E aí eu vou... E aí eu vou... É, enfim, galera, precisamos de vocês, tá? Eu já vou encerrar o vídeo, mas se vocês vão ter escutado algum barulho de obra, alguma coisa assim, tá? É porque, infelizmente, tá acontecendo obra. Eu acho que acabou, mas se por acaso se descer, é de pessoas, infelizmente, que aqui no prédio, né? Resolveram fazer obra no meio de uma pandemia, né? A situação que está passando e a gente não podia, segundo a lei, a gente não podia embargar isso. Então, não tinha que fazer, né? Doiteira, por mim, tinha que embargar, mas não está dentro da lei, né? De ter que embargar, então, infelizmente, tá? E eu não posso ficar dependendo da outra pessoa, dependendo da hora que ela vai parar a obra, essas coisas, porque eu também tenho que trabalhar, tá? Então, eu peço isso como se fosse a vocês. Estou tentando reduzir o máximo possível o ruído, tá? De forma que não atrapalhe aí, mas se não der, a paciência, tá? Bom, eu acho que é isso aí, tá? Vou salvar aqui. Vou salvar aqui o parque. Mais um cenário completado, tá? No próximo, no próximo, a gente vai para o outro cenário, tá? É o do conjunto de Natalinho, tá? Eu não me lembro não, mas eu sei que tem... Não é essa primeira vaga que a gente vai fazer, é a próxima, que é difícil. Talvez ela faça mais difícil esse jogo, tá? No modo carreira, beleza? Então, deixa eu salvar aqui, beleza? Bom. Bom, então é isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, obviamente, vai continuar, tá ok? Confere vocês. Minhas sociais vai estar na descrição do vídeo, tá? O link do padrinho e do após vai estar na descrição do vídeo. No e-mail, tá? Tanto para contato com a dação, quanto para contato profissional, tá? Uma empresa, alguém que entra em contato comigo. Para, sei lá, fazer uma entrevista, o que seja, tá? Ou enviar o produto, tá ok? E também, para a dação e tal. E se eu usei alguma mudança, vai estar na descrição do vídeo em qual que eu usei, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus